Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina, coordenadora do curso de Nutrição do Mackenzie. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o nosso curso e também fazer dois convites especiais. O nosso curso é oferecido no campus de Genópolis, do Mackenzie, desde 2007. Nós buscamos uma formação extremamente sólida, diferenciada, para que tenhamos profissionais da área de Nutrição de excelência, que sejam capazes de atuar em diferentes cenários profissionais. Aqui você vai ter contato com professores muito qualificados, com uma estrutura diferenciada e, principalmente, com oportunidades que somente uma universidade oferece. Oportunidades na área de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, eu aproveito para fazer o primeiro convite, para que vocês participem do Mackenzie Day Experience, um evento que foi planejado com muito carinho para recebê-los aqui, para que vocês conheçam com mais detalhes a nossa estrutura, a nossa universidade e o nosso curso. As atividades do Mackenzie Day Experience vão trazer a vocês informações mais detalhadas sobre a nossa universidade e o nosso curso. Faça também o segundo convite para que vocês se inscrevam no nosso vestibular para o primeiro semestre de 2021. Então, venham fazer parte dessa família Mackenzie. Nós esperamos todos vocês aqui.